Tá certo, então. Obrigada, viu, pela participação aqui no Fala Manhã. Eu agradeço. E a gente ficou falando agora de álcool, né? Você conhece alguém que sofre com alcoolismo? Já tentou de tudo pra parar de beber e não conseguiu? Sempre arruma confusão, gasta todo o dinheiro da família com bebida? Pois tem solução, não é mesmo, Gabriel?